I'm just saying Alex, agora eu vou falar um negócio Você que diz fantasma, fantasma, Steve É só baboseira, eles não existem É sério Ninguém liga pra essa baboseira toda Ah, tá bom, já tá muito tarde Você tem que ir, tchau Ah, eu sou Alex Tudo bem, Steve? Sou bobona Venha para o laboratório Nós temos todas as invisibilidades Olha, que legal, Steve Uau Vamos ver se fantasma não existem, Alex Agora eu vou... Ah, 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 oh, oh, oh Hã? Como assim? Ah, tá bom Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah 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 Ficando mais estranho Ai, tá bom, tá bom Olha aquele jeito que tá assim Ai meu Deus, eu tô morrendo de medo Ai, calma Só bate o esquivo brincando comigo Ah, droga Como é que isso não funciona Mas agora é a hora do plano B Vamos agora pegar os desmobis Agora tá na hora já Bom, você vai Desmitir os raios com isso Você vai pisar em cima do telhado Tá ok Você vai bater na porta Tá ok Agora sim Vamos começar Alex 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 Steve, eu sei que Eu não conheço nenhum Steve Até porque você vai Ah, droga Desculpa Mas sua cara foi bem engraçada Ah, muito obrigado Steve Agora você não Mas tudo bem Não existe Ah Vocês me prestam açúcar? É que o meu acabou em casa Ah Tá É que o meu acabou em casa 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 É que o meu acabou em casa